E não dá para usar um sistema operacional sem atualização de segurança. Aí a gente já vai entrar no assunto do Windows Update, aproveitando o gancho. O Windows Update, pessoal, ele é muito importante que você mantenha ele ativado, que você faça... Aí vem os mitos, que o pessoal tem essas coisas na cabeça. Ah, é que o meu Windows faz atualização todo dia. Não existe isso. A Microsoft tem duas atualizações por mês. A principal, que é na segunda terça-feira de cada mês, que é a atualização de segurança e juntamente com a atualização de correção de bugs e recursos que veio no final do mês. Aí quem não atualizou lá, que é opcional, atualiza tudo na segunda terça-feira. E aquela atualização do final do mês que vem a correção de bugs e novos recursos, que é opcional. Você pode também... Não, não vou instalar agora. Aí você pode deixar que quando chegar na próxima terça... Segunda terça-feira do mês, a Microsoft vai instalar tudo já para você. Então você não perde nada. Entendeu? Não existe isso do Windows estar atualizando... Ah, mas eu vejo uma atualização lá do negócio do canal amplo. Aquela atualização lá é da central de segurança do Windows. Sim. São atualizações pequenas. A KB é sempre a mesma, mas tem todo dia, porque todo dia realmente tem atualização. É que nem antivírus. Então o antivírus tem que atualizar banco de dados. É o banco de dados do antivírus que vai fazer, vai determinar se ele vai ser um bom antivírus ou vai ser um mau antivírus. Exemplo, só para você entender. Como funciona o banco de dados do antivírus? Vamos supor que saiu um vírus novo na internet. Isso é um vírus novo. Está rodando aí por aí um vírus novo. A princípio, ninguém tem informação desse vírus. Então se a pessoa pegar e baixar esse vírus, se o antivírus dela não tiver informação desse vírus, o antivírus não vai detectar aquilo como vírus. Ela vai conseguir lá, vai executar o vírus, vai ferrar o computador dela. Então o que acontece? As empresas de segurança, quando elas descobrem isso, essas informações são passadas. E as empresas de antivírus, elas automaticamente, elas já lançam uma atualização para o antivírus dela. Isso estou falando de antivírus bom, tá? Então lança logo uma atualização já com as informações daquele novo vírus. Para quê? Para que a pessoa atualize o banco de dados do antivírus dela e o antivírus dela possa reconhecer já esse novo vírus que está na rede. Entendeu? É assim que funciona. Para você ver como é importante as atualizações. Lembra o Robson daquele vírus WannaCry? Lembro. Então, aquele vírus, tá? Boa parte das pessoas que tinham o Windows Update desabilitado, pegaram aquele vírus. Porque a Microsoft, ela tinha enviado a correção através do Windows Update. Então todo mundo que mantinha o Windows atualizado ficou livre do perigo daquele vírus. Para vocês verem como é importante a atualização. Para vocês terem uma ideia, atualização agora de mês passado. Sabe quantas vulnerabilidades a Microsoft corrigiu no Windows, na atualização, tanto no Windows 10 quanto no Windows 11? 149 vulnerabilidades. Nossa, é muita coisa. É pouca coisa. Então, formatou, instalou o Windows, está tudo funcionando bonitinho, desativa lá, usa aqueles programinhas para poder desabilitar o Windows Update. Você não precisa de atualização. Desculpa, quem fala isso não entende nada de segurança digital. E você pensar que é só o Windows que atualiza, não é só o Windows não. Os outros sistemas também atualizam. O macOS atualiza muito. O Android atualiza muito também. Tem que ter, cara. Tem que ter. Eu viro e mexo, eu recebo aqui no meu telefone atualização de segurança. Quando a gente acha que já foi, daqui 15 dias tem outra e é assim mesmo. Porque aí você imagina, Rob, se a pessoa que tem o Windows Update dela lá, é desativado. O computador dela hoje está ainda com as brechas para essas 149 vulnerabilidades. Sim. Entende, gente? Então o negócio é sério. Ah, Leonardo, mas e quando a gente faz uma atualização e essa atualização causa um bug no Windows? Vou te dar aqui alguns passos. Primeiro, pode ser que não seja a atualização em si que trouxe o problema. E sim, na hora que foi atualizar, no envio de arquivos, corrompeu alguma coisa e causou. Então, geralmente, quando acontece isso, você desinstala a atualização, depois que ela foi instalada, instala ela de novo e ela não vai apresentar o problema. Então, é um caminho... Exatamente. Por exemplo, Leonardo, desinstalei a atualização, instalei de novo e persistiu o mesmo bug. Então, a grande chance da atualização realmente ela trouxe esse problema. Você tem duas opções. Você pode utilizar os comandos que eu ensinei lá naquele vídeo de como corrigir erros no Windows, que são os comandos o check disk, o comando sfc barra scanal e o comando do digme para restaurar a imagem do sistema. Geralmente, consegue também corrigir, consertar. Às vezes, quando é problema que a atualização ela trouxe, às vezes não consegue, mas você pode tentar. Não teve êxito com os comandos, o que você pode fazer? Você pega, vai lá nas configurações do teu próprio Windows Update lá, vai lá na opção de desinstalar a atualização e desinstala aquela atualização. Problemática. Vá no termo do Windows Update, pausa, porque senão o Windows Update vai instalar ela de novo para você. Então, você pausa ela e aguarda para ver, porque a Microsoft provavelmente vai enviar uma correção, aí você torna a fazer a atualização. Esse é o caminho. E mesmo assim, pausou por causa desse problema. Ah, já resolveu o problema. Então, vamos supor que esse problema deu naquela atualização de final de mês, que é a opcional. Aí deu esse problema. Aí na segunda terça-feira já vai vir uma atualização, então você pausa até lá. Quando chegar na segunda terça-feira, você tira a pausa e deixa o Windows atualizar, porque muito provavelmente a atualização já vai vir completa e sem um bug para você. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.